e avante palmeirenses de bom humor, a semana não poderia ter sido melhor pras tricas porque eliminou o Palmeiras, goleou o Prantos e agora o lançamento da Barbie? E tem mais, Gustavo Gomes acaba de deixar o Palmeiras, como o treinamento foi finalizado, o paraguaio deixou o clube e foi pra casa, mas o craque retornará amanhã normalmente ao Verdão pra novas atividades. E sem brincadeirinhas, vamos pro nosso giro de hoje? Bora pro vídeo então! E como estão vocês palmeirenses? Que semana quente é essa nos bastidores, hein? Hoje a academia de futebol estará passando por alguns treinos táticos mais específicos com a tentativa de arrumar soluções pro Dudu, Veiga e Edric, que são os jogadores que mais estão recebendo orientações do nosso treinador pra mudar suas posturas em campo, pois desde que eles pararam de brilhar, o rendimento do time caiu consideravelmente e essa eliminação contra o São Paulo querendo ou não mexeu com a confiança do time, já que em duas vezes de forma consecutiva tiveram a proeza de dar liberdade ao rival pra fazerem o que bem entendessem na arena. E esses pontos negativos podem ter sido totalmente ruins ao clube, mas que isso sirva de motivação maior pra acordarem, pois não é possível que depois disso tudo vão continuar com o mesmo rendimento, pois a torcida acredita não só em vocês, mas na maioria do elenco e por isso que estamos juntos com vocês sempre na alegria ou no sofrimento. E desde o começo da negociação com Wendel, a diretoria sabia que não seria uma coisa fácil, pois desde os equívocos que o nosso arquirrival fez dando de graça seus destaques e pagando uma fortuna pelo Yuri Alberg, o Zenit achou que em outros clubes brasileiros isso fosse acontecer novamente e compreendo perfeitamente que a diretoria em certos momentos errou demais em não ter contratado um substituto pro Danilo assim que ele saiu, mas também vejo que pagar mais de 100 milhões por apenas um volante é uma loucura, pois se acontecesse isso aqui aí sim era pra ficar desesperado com o nosso futuro e confirmo que ainda está havendo reuniões e o Palmeiras está convencendo de ter o jogador por empréstimo na tentativa de animar o Zenit e assim como garantir ontem não está descartado que pra bater o valor de uma venda seja então colocado ainda como opção algum destaque da base, se bem que lá nem futebol anda tendo, acho que não vale nunca envolver craques, mas aí seria totalmente diferente do que o nosso rival fez, pois se for colocar alguém na troca vamos ficar livres de pagar alguma coisa a mais e quero saber o que vocês estão achando disso tudo, comentem abaixo. São através desses dramas que quase todos sempre dificultam as negociações por Palmeiras, mas esperamos que o clube daqui em diante não aceite mais fazer caridade com certas vendas já que o Danilo é um grande exemplo disso e que deixa qualquer um inconformado, não só pelo baixo valor que foi embora mas também pelas parcelas tipo Casas Bahia e pra quem não se lembra, somente a partir do ano que vem é que vamos receber a maior parte da venda, pois parcelamos um valor baixo demais pra um clube que recebe em libras e a única venda que foi bem feita até aqui foi a do Ender que aliás muito bem conduzida porque as demais não foram muito positivas e estou curioso pra ver como será a postura do clube nessas negociações e se algum titular for embora, que seja então por um preço decente pros gringos aprenderem que ao negociarem com o Palmeiras terão de abrir o bolso e se vocês também ficam inconformados com isso então me digam aí. E o Abel Ferreira é tão de outro mundo que por incrível que pareça mesmo com essas oscilações dos problemas com o meio de campo o treinador acredita que ainda dá pra buscar a Libertadores, seria bom também o Brasileirão e uma das motivações que vem o despertando são essas semanas inteiras de treinos e descansos que o elenco terá pela frente e nesse meio tempo jovens como Pedro Lima, Ednei, Gilberto e Tales serão testados nos treinos pra ver se podem contribuir de alguma forma pra mudança desse atual time e no entendimento do Abel o que falta no Palmeiras não são apenas jogadores de qualidade mas ritmo e confiança já que hoje temos praticamente os mesmos titulares que até uns tempos atrás conquistaram títulos seguidos e não é possível que de uma hora pra outra tenham desaprendido de jogar bola e cito aqui por exemplo o Veiga que tem qualidade e ainda é um dos maiores ídolos dessa atual geração mas que está passando por uma péssima fase ainda e se o Abel conseguir transformar todos esses problemas em comemoração no final do ano eu não sossegarei enquanto não ver um busto dele em frente ao Allianz Parque viu E faltam quase dez dias pra se encerrar a janela de transferências e tudo aquilo que a gente mais temia está acontecendo de novo e estamos vendo o Palmeiras deixar tudo de última hora pra inscrever com tentações nos minutos finais lá no bid da CBFLA e isso claramente é preocupante pois não deveríamos nunca estar passando por esses transtornos todos e nos bastidores existe a consciência de que muita coisa foi feita com maior equívoco houve um equívoco segundo o presuntox principalmente nessas últimas contratações que foram feitas para tentarem qualificar o Palmeiras mas no final das contas todo mundo sabe a verdadeira história e que só nos trouxe prejuízo além de atrapalhar demais o clube nessa fase toda e se tivessem analisado melhor o mercado trazendo jogadores de países vizinhos como fizeram com o próprio Matias Rojas que sempre foi pedido aqui nada disso estaria acontecendo e digo mais se não contratar pelo menos três jogadores podem ir esquecendo qualquer outro título nesse segundo semestre já que não vão mais criar expectativas à toa não seu bando de chibungos Em todo o período de ano acontecem as famosas pressões para demitirem o Barros e a torcida tem até o total direito de pedir o que bem entender até porque é a gente que motiva o clube sempre e quero destacar a todos que há uma expectativa de mudança na direção ainda e que o Palmeiras só vai demitir o atual diretor com o aval da comissão técnica em meio a tantos pedidos que o Abel faz a única coisa que ele tanto exige é para que o Anderson não seja mandado embora e para os mais curiosos essa saída do Rodrigo Caetano do Atlético está abrindo os olhos de certos conselheiros no clube que seriam a favor dessa chegada dele aqui mas por conta das vontades do nosso treinador dificilmente haverá mudanças e admito que isso ainda vai virar uma novela enorme e pelo tanto de palmeirenses que estão inconformados com isso é capaz de haver mais protestos pressionando por uma postura do atual comando e o que vocês inscritos acham disso comentem aí e o dono do Alnasser que tem dinheiro que não acaba mais ainda segue insistindo em convencer o Gustavo Gomes de assinar logo esse contrato com eles e dentre essas especulações o que posso confirmar a todos é que a proposta que ele recebeu realmente é fora da realidade e qualquer outro jogador que tivesse a oportunidade já nem mais estaria aqui e o que está o fazendo continuar além do Abel é o carinho que tem pela torcida pois ele sabe que em São Paulo onde quer que vá sua família é bem recebida e em primeira mão quero detalhar a todos que se não sair agora ele deverá continuar até o final do ano garantindo o pedido que o Abel fez a ele e podem ir se preparando porque essas propostas não vão ficar apenas no zagueiro não e creio que o Veiga e o Rony estarão nesse pacotão também e por um lado podemos receber fortunas com essas saídas mas por outro será um problema grande com a remontagem de elenco pois até achar jogadores certos com o mesmo potencial vai levar um tempão enorme e olha que na base não temos mais visto surgir novos nomes de peso como vimos por aí não viu ou será que estou enganado mas citem os nomes aí bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão e indepta campeão até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri